Ah, eu abri esse portão aqui, vim. Ele pegando o trap, vai botar no portão a trap. Vai botar no portão pro outro. Stop right there, criminal! Tem não, tem não. Tem não, tem não. Tem não, tem não. O bigode é a primeira deles, né, bigode? É não, tá doida? A última? Não, 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 é ainda a primeira, é ainda a primeira. É porque eu achava que você tá... Não, cadê? Cadê a vontade de rádio, porra? Cadê a vontade de rádio? É por causa da adrenalina. Ah, é falso. Ah... Agora eu entendo a frustração de vocês, cara. Entendeu. Ah, mas eu tenho... Se tu chamar a atenção dele, eu tenho um ombro aí, porra. Vou chamar a atenção dele aqui. Ah, arrombado. Nossa, ele tá preso! Eles te perguntam como você é, você tem que dizer que você tá bem. Quando você não tá realmente bem. Deu, pronto. O bigode tá salvo. O bigode tá salvo. Calma, eu tô recuperando aqui. Ele é muito troll, esse cara. Ele tá parado. Bigode, na... Tu vai sair, tu vai sair que eu vou tancar. Eu tenho absolutamente não ideia. Ele soltou de novo. Isso é engraçado. Bigode, vem pra essa... Vem pra cá, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Sai da tá aqui. Fica 9 e 9, tá? Fica 9 e 9. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Me rila aqui na frente dele pra ele ficar puto. Me rila na frente dele. Não, vai sair. Não tem nem como. Não tem nem como, ó. Escapou, escapou. Vem comigo, bigode. Vem comigo. Vem comigo. Aqui, aqui. Não, esse é o careca não, caralho. Não segue o careca não. Não... Não não é o carequinha não? Não. Eu sou o careca não. Ah, tá aqui. Não. O cara derrubou. Ele tirou o gancho. Ele tirou o gancho, mano. O cara derrubou. Ele tirou o gancho, mano. Você recupera, bigode. Você recupera. Você recupera, bigode. Eu tô recuperando. Você recupera, bigode. Ele vai esperar o gancho. Eu tenho coisa aqui, velho. Vamos curar, vamos curar. Cadê tu? Me cura, me cura, me cura, me cura. Pode. Usar agora. Usar agora. Não. Agora, usei. Puta que pariu. Vai pra longe, bigode. Correndo, correndo, correndo. Mano, lava ele. Vai se ferrar, mano. Mano. Vai se ferrar, mano. Tu passou direto no loop aqui. Tu podia ter lupado um pouquinho. Eu tentei, velho. Ele já alcançou. Então não. O trap é muito rápido. Caraca, meu irmão. Que cara chato, mano. Vamos curar aqui, irmão. Não, vamos curar. Vai dar uma ruim aqui. Vem cá, vem cá. Vamos curar. Uh, velho. Que delícia. Cura, porra. Curei já. Eita, porra. Eu até não acreditei que curou. Bigode, não se preocupe, que a gente vai salvar. Não tenho o Dead Hard mais. Relaxa. Vou esperar tomar o hit. Eu tenho o Dead Hard, o BT. Eu tomo o hit. Eu tomo o hit. Beleza. Tanca, bigode, tanca. Vai. Não, não. Vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Não. Não vou embora não, velho. Espere aí. Eu vou embora. Eu vou embora. Não me salve. Cuidado, bigode. Vai embora agora. Vai embora agora. Ele errou ainda. Ele é burro, mano. Muito troll, velho. Esse cara. Caralho. Caralho. Not soundbites! Ah, o Rando... O Rando me salvou. Rando me salvou. Ando para a saída. Tu tem um break lá, né? Você tá parado. Usa, né? Usa... Não, não, não. Tu tem Dead Hard? Só se tiver Dead Hard. Já usei, já usei. Puta que parada. Ele vai tentar uma pra mim. Vamos embora, vamos embora. Tem histórias sobre todo humano. Como eles se tornaram grandes. A maioria tem uma coisa em comum. Seu corpo mudou antes de ter a chance de pensar. Se ele tirar de novo, eu saio. Almost on the road. Isso aí. Isso aí. Mano... Troll. Que briga a gente também. Eu vou esquecer. Eu fio com uma máscara. Se vocês morressem por minha causa, eu ia ficar por... Tu escapou? Ah, tá safe. Todo mundo escapou. É demais. Agora, essa é digna de dar um... Não é, mano? Né. Tá com medo? Essa é digna, velho. Cheia de emoções. Não, mano. Esse cara foi muito tryhard, velho. Vai se ferrar, velho. É, Rank 11... Tá na cara. Rapaz, isso aqui é um time. Gostei, viu? Nem mais Beta. Leandro duas. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti